Fala meus amigos aqui do canal Edson Trabach, gente, nesse vídeo vamos estar falando a respeito daqueles modelos da Elsys, daqueles aparelhos parabólicos antigos, se você tem desse modelo e deseja aprender como fazer busca de canais, certo? Fazer as buscas de canais, tudo certinho, colocar cada canal no seu ponto, certo? Então não é necessário você ter um padrão de sequência, você pode colocar, por exemplo, se você quer SBT no número 1, você coloca Globo no 2, Record no 3, você consegue fazer isso aí passo a passo, você mesmo fazendo manualmente no seu controle remoto, beleza? Então meu amigo e minha amiga, se você tem um aparelho desse e você quer aprender como você fazer busca de canal nele e configurar ele, então vamos para o vídeo que você vai aprender passo a passo como fazer isso aí, tamo junto, vamos lá. Bom meus amigos, aqui estou com o modelo da Elsys aí, esse modelo aí da parabólica, antigo, né? Analógico, se você tem um modelo desse e você queira fazer aí a configuração, é fácil, simples, esse controle remoto aí, para você ativar o modo configuração, você apertar menu, certo? Do seu controle remoto, menu uma vez, vai apertar o 9, 9, em seguida, 9, 9, ó, você aperta menu, 9, 9, tem que ser sequência, tem que ser menu, 9, 9, aquela letra vai começar a piscar, certo? Aquele número lá vai começar a piscar, aí você vai apertar o botão, você escolhe o canal que você quer, por exemplo, começar pelo 1, né? Vamos começar pelo 1 aqui, ou pelo 2, pelo 3, aí você aperta aquele botãozinho escrito vídeo ali, ó, vídeo, ó lá, vídeo, você dá um toque nele, vai aparecer aquela função de você achar o canal, aí você pega esse botão para a esquerda e para a direita e seleciona até que bata em cima do canal que você deseja, por exemplo, cada canal é buscado manualmente, né? No controle remoto, você joga para a esquerda e joga para a direita, certo? Aí você seleciona o canal, assim que encontrar o canal e você der ali a qualidade melhor, né? Para aquele canal, você vai apertar o story, né? E segurar, aquela luz vai piscar 3 vezes, ó, S, né? Piscou, você pode parar e pular para o próximo canal que você queira configurar, certo? Você vai apertar o vídeo de novo, certo? Apertar o vídeo de novo e vai entrar no modo de, né? De configuração, de busca de canal, olha lá, vamos lá, deixa eu ver, ó lá, apertou o vídeo, entrou naquele modo de busca, você vai começar a fazer busca dos canais, não faz automático, gente, é tudo manual, você toca para a sua esquerda, você toca para a sua direita e seleciona a melhor frequência para o seu canal que você queira, você pode colocar a ordem que você quiser, tá bom? que você queira colocar, tá? Então, você não tem, assim, uma sequência padrão da Elsys, não, da parabólica, não, você pode colocar a sequência que você queira aí colocar no seu aparelho, certo? Agora vamos pular para o próximo canal aqui, esse aí já tá bom, você pode ver a imagem, tá limpo, 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 liso, certo? É um aparelho ainda analógico, ainda funcionando, né? Graças aí, né? Por enquanto, certo? Então, o que que vai acontecer? Vamos fazer outra busca de canal, então, esse procedimento, gente, você tem que fazer todos os canais da mesma forma, certo? Todos os canais. Existe mais alguns, ó lá, o Story, para você salvar o que você fez, você aperta o Story, segura e ele vai piscar três vezes aquela SE ali, ó, SE. Piscou três vezes, você já pode soltar o Story e você verificar se o canal permaneceu ali. Muitos, muitos aparelhos, se você apertar o Story e segurar e passar do tempo ali, piscou uma, duas, três, piscou quatro, o canal some. Aí, o que que você faz? Você aperta ele, o número dele de novo aí manualmente, por exemplo, se é o 10, você aperta um e zero, aí você faz o mesmo rendimento, aí você deixa piscar três vezes, não deixa passar disso, aí ele vai salvar, certo? A maioria dos aparelhos são dessa forma aí. Existe, gente, botãozinho ali, ó, SW, aonde você seleciona aquela função ali, ó lá, ó. Olha lá, SW, olha lá, ó. Se seleciona aquela função ali, ó, aonde você consegue ter uma imagem melhor da sua parabólica, você faz aquela função ali, aqui botãozinho ali, e ele vai limpar mais, melhor lá. O chuvisco some, o chuvisco volta. Então, é uma sequência de você pode estar limpando a imagem do seu canal que está, que você tem aí na sua parabólica, certo? De você fazer a manutenção aí. E existe também o modo H e o modo V, que também tem um botãozinho do controle remoto, você faz essa função aí, e você vai conseguir achar horizontal e vertical, né? Também é manual, você tem que mudar no controle remoto, para que você possa selecionar lá, fazer busca de canal, lá no seu aparelho, beleza? Vamos buscar um por um aí, para você aprender juntamente comigo. Ó, aí está o aparelho fazendo a busca, normal, ó lá, achei um canal. Então, meus amigos, lembrando, quando você for mexer na parabólica, ou você for mexer na sua parabólica, você tem que fazer isso cada canal. Cada canal você tem que fazer esse procedimento, devido, né, alguns modelos analógicos, eles não são automáticos. Alguns modelos mais novos são automáticos, automáticos, você consegue fazer automáticos. Os mais novos, não. Então, é dessa forma que você vai fazer aí no seu aparelho, passo a passo, se você aprendeu aí, né, se você ficou com alguma dúvida, ó lá, gente, ó, como eu falei com você, horizontal e vertical. Quando você aperta horizontal e vertical, é o lado, é band, globo, entre outros canais. E o lado vertical, é o outro tipo de canal, certo? Ó lá, ó, vamos dar exemplo ali, ó, SBT, aí tem a parte da Record, quando você aperta o H e V ali, ó, H barra V, certo? Você acha horizontal e vertical. Então, ficando por aqui, um grande abraço a todos, fui! Tchau, tchau!